2020 acabou e agora é hora de a gente olhar pro ano pra trás e ver quais foram os melhores jogos que saíram desse ano tão triste, tão ruim, tão cheio de ansiedade, gente morrendo, meu Deus do céu, mas vamos pensar nas coisas boas, é isso aí, vamos pensar nos melhores jogos do ano, vamos tentar fazer essa lista pra gente pelo menos fingir que teve alguma coisa boa, nesse ano de 2020, então é isso aí, eu já fiz a lista do Playstation 4 e agora é hora de fazer a lista do Xbox One, então vamos lá, vamos fazer o que será talvez a última lista de melhores jogos desses consoles, a última lista talvez de melhores jogos do Xbox One, bora lá com os 5 melhores jogos do Xbox One em 2020. O primeiro jogo da nossa lista é Doom Eternal, é isso aí, voltando aí a sequência do Doom 2016 que reviveu a franquia, foi um reboot espetacular e o que Doom Eternal traz é mais coisa boa, é isso aí, o Doom de 2016 já foi excelente, o Eternal faz o que? Ele pega a mesma forma, óbvio, ele é uma sequência e ele faz o que? Ele só aumenta a quantidade de coisas boas que tem no jogo, cara, adicionaram aquele grappling hook, né, que é aquela, eu não sei como é que fala em português, mas é tipo uma corrente que você pode jogar nos inimigos, prender, puxar eles pra perto de você, se puxar pra perto deles, cara, isso dá um dinamismo muito maior na gameplay, além de adicionar armas novas, novos jeitos de você aí conseguir derrotar os inimigos, as fases são um pouco mais exigentes, eu diria assim, exige que você se movimente mais, que você faça mais movimentos de plataforma, então fica um jogo muito mais rápido, muito mais frenético e muito mais Doom, então com certeza tinha que estar aqui nessa lista Doom Eternal, se você não jogou ainda, não perca tempo e vai jogar! O segundo jogo da nossa lista é óbvio que tinha que ser Ori and the Will of the Wisps, é isso aí, o verdadeiro, o único grande exclusivo desse ano aqui do Xbox, né, o Xbox foi meio fraco no ano de 2020, vamos ser sinceros no quesito exclusivo, né, mas Ori com certeza precisa estar nessa lista porque é espetacular, um dos melhores jogos de plataforma Metroidvania aí, que já foram feitos na história, ele sabe utilizar muito bem esse tipo de mecânicas, né, que esses jogos apresentam pra gente, além de trazer um visual artisticamente maravilhindo aí, como eu gosto de dizer, porque também é muito único, né, cara, é uma coisa muito única, muito diferente e muito bonita, tem uma história bonitinha também, que dá pra criança jogar, dá pro papai, dá pra mamãe, dá pra todo mundo jogar aí esse jogo e se divertir e aproveitar, então, cara, tem que estar aqui nessa lista com certeza, um jogo que vai ser lembrado por muitos anos, eu tenho absoluta certeza, Ori, que franquia sensacional! O quarto jogo da nossa lista é Yakuza Like a Dragon, e eu botei esse aqui na lista do Xbox porque esse ano foi o ano do Yakuza no Xbox, né, começou a sair Yakuza, antes eles eram exclusivos do Playstation, né, lá da Sony, e começou a sair pra tudo, começou a sair pra PC e pra Xbox esse ano, saiu quase praticamente todos os jogos aí pra essas plataformas novas, e o Like a Dragon aí, que foi o jogo que saiu esse ano, né, que é a nova, como se fosse uma nova vertente da série, né, um spin-off da série principal do Yakuza, e veio de um jeito também fenomenal, conseguiu modificar, além, né, de tá saindo no Xbox, ele ainda trouxe agora um jogo de RPG de turno, então, cara, o Yakuza, que era um jogo de briga de rua, de porradaria da rua, mudou seu gameplay completamente pra um jogo de RPG de turno, e funcionou maravilhosamente bem, é estilosíssimo o jogo, é muito engraçado, tem uma história legal, tem um protagonista que faz jus aí ao Kiryu, o Kiryu ainda é, né, o queridinho da galera, mas o novo protagonista veio aí pra realmente mostrar que ele tem esse poder de talvez se igualar aí ao Kiryu, pelo menos chegar perto, então, com certeza, Yakuza, Like a Dragon, com todas essas modificações, todo mundo ficou meio surpreso do que ia acontecer, conseguiu trazer essas modificações de um jeito excelente, então, merece estar aqui nessa lista. O quarto jogo da nossa lista, eu vou dar uma roubadinha aqui, porque eu vou botar Bayonetta and Vanquish 10th Anniversary, é isso aí, são dois jogos lá do Xbox 360 que foram relançados com o seu décimo aniversário, como tá dizendo aí no título, mas foram relançados aqui no Xbox One como um bundle aí, né, como se fosse um grupo aí, você pega os dois jogos e lança de uma vez só a versão remasterizada aí pros consoles da nova geração, e cara, eu vou botar eles aqui nessa lista porque são dois dos melhores jogos de ação já feitos, não são dois melhores jogos de ação do Xbox 360, são dois melhores jogos de ação já feitos na história dos videogames, Vanquish é uma obra de arte completa, Bayonetta é sensacional, tá pra sair o 3 aí, então, cara, eu vou roubar, não são jogos que saíram esse ano, mas saiu o bundle do remaster, e eu acho que são dois jogos que a gente merece, sempre que forem falados, a gente merece divulgar mais pra galera, porque apesar de todo mundo já ter ouvido falar, é pouca gente que jogou ainda, e eles terem saído de novo aí com essa versão remasterizada pra galera poder reconhecer de volta essas duas franquias, é espetacular, vá lá e não perca o tempo, que deve tá barato, hein. E pra terminar, o quinto jogo da nossa lista é... Sim, sim, eu fiz isso, eu coloquei Crash Bandicoot 4 It's About Time na lista dos melhores jogos do ano do Xbox, só pra dar treta, a gente sabe que Crash é uma franquia que está ultra mega ligada ao Playstation, mas saiu pro Xbox a continuação aí, o Crash 4, e é um jogo também sensacional, ele faz jus aos três primeiros jogos da franquia, que todo mundo ama e adora, e agora saindo no Xbox aí com toda essa sua novidade, é um quarto jogo do Crash, então, ou seja, é a mesma coisa que você tá acostumado lá com os consoles do Playstation 1, né, só que agora numa versão muito melhorada e com muitas novidades, só que também agora tem no Xbox One, e eu preciso botar ele aqui nessa lista só pra mostrar como cada vez mais o mundo do videogame está ficando maluco, e as coisas que a gente nunca, a gente esperaria que nunca iam acontecer, estão acontecendo, então, cara, que venha mais, eu acho isso maravilhoso, e Crash Bandicoot 4 é espetacular, merece estar nessa lista, e na lista do Xbox One é mais legal ainda dele. Mas é isso aí, essa aqui foi a nossa lista do Xbox One aqui dos melhores jogos desse ano, mas a gente sabe que faltaram outros jogos que poderiam ter entrado aqui, mas como são só cinco, não coube, então faça o seguinte pra gente aí, faça um favor e coloque aí nos comentários os jogos que você acha que faltaram aqui nessa lista, beleza? Também não esquece de deixar aquele joinha maroto pra gente na divulgação, não esquece de seguir as redes sociais, também não esqueça de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço pra todo mundo, e também... Boop-a-da!